O futebol é composto de várias partes Existem os profissionais que entram em campo, trabalham e recebem para isso Como jogadores, como treinadores, como preparadores físicos e outros Temos a imprensa, que são os profissionais remunerados também Que fazem uma parte muito importante, divulgam E quando querem, quando entendem, divulgam mais E eu acho que preciso, nesse momento, entender exatamente o quanto isso foi grave para o futebol Existe o torcedor que precisa torcer, incentivar e que pode até protestar Porque paga para assistir o jogo, então pode vaiar, protestar Pode fazer protesto também como cidadão Mas tem um limite esse protesto e nós precisamos entender Porque se todo mundo se julgar no direito de ir além Eu acho que vai ficar muito ruim para o futebol que nós gostamos E que temos que cuidar dele porque é a nossa maior paixão É o nosso trabalho, é a nossa realização